Olá, alunos! Aqui é a professora Thais e hoje nós vamos estudar as páginas 140 e 141. Sim, eu vou contar uma história hoje. O nome do nosso capítulo é What Adventures Can a Child Have? Quais adventures uma criança consegue ter, gente? Many adventures, not so many. E eu vou contar pra vocês a história de Goldilocks. Goldilocks, sim. Goldilocks é uma garota, ok? E Goldilocks vai para as cães. Cães, sim. Cães é uma força, mas cães é uma força pequena. Não uma grande, uma pequena. Então, Goldilocks vai para as cães. E ela encontrou uma casa nas cães. Sim, uma casa. Goldilocks foi curiosa. Hum, curiosa. E ela queria olhar a casa. Ela viu uma mesa. E na mesa, há três pães. Três pães. Um pequeno, um médio e um grande. Grande é grande, ok? Ok? Três pães. O pequeno é para um bebê. Porque é um pequeno. Ok? Um pequeno pão. O médio e os grandes pães são para adultos. São para gente mais grande, né? Para adultos. Do you know what else Goldilocks found in the house? Vocês sabem o que mais a Goldilocks encontrou na casa? Everything. Tudo na casa had three sizes. Small, medium and large. Ok? Three different sizes. E a Goldilocks ficou tão cansada. Ela ficou tão cansada de ficar olhando tudo dentro da casa. E ela decidiu to take a nap. She decided to take a nap. Então, ela escolheu uma bed to take a nap. Ok? And there was a small, medium and big bed. When she was sleeping, the owners came back. Three bears. Three bears. A family. And tomorrow, e amanhã, nós vamos descobrir what happened to Goldilocks. O que aconteceu com a Goldilocks, ok? Students, you can color the pages 140 and 141. So, this is our activity for today. Kisses and goodbye.